Pessoal, vamos falar sobre a Natalia Arcuri, que deu uma declaração que eu acho muito correta, mas que me surpreendeu muita gente. Ela falou que Bitcoin é a única saída para a liberdade financeira, disse a Natalia Arcuri no SXSW, South by Southwest, lá em Austin, no Texas. Vamos entender por que ela disse isso daqui, que na verdade não foi bem isso que ela disse, não, mas ainda assim mostra um caminho muito bacana que ela está trilhando e que vai ajudar muita gente. Essa notícia aqui foi sugerida por Diebe, Peter Minha Vota Solteira e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ela estava nessa conferência chamada SXSW. É uma conferência extremamente woke, extremamente esquerdista, progressista, lá nos Estados Unidos, embora seja no Texas, mas vocês sabem, a cidade de Austin, no Texas, também é muito progressista. Enfim, e tem vários painéis sobre cinema, música e coisa e tal, e tinha também coisas sobre financeiros, sobre finanças. E a Natalia Arcuri, vocês sabem, ela é conhecida por ter um programa aqui no Brasil de educação financeira, de capacitação financeira, que eu acho que é uma coisa louvável, está uma coisa muito importante realmente. O grosso da população brasileira entende muito pouco de finanças. Pode ganhar muito sabendo o básico do básico. Lógico, o ideal seria ensinar a escola austríaca de economia, explicar como o governo é o grande mal na vida do pobre, como é o governo que te tira oportunidades, que te sacaneia o tempo todo, que você deve lutar contra o governo. O tempo todo deve se tornar o mais independente do governo possível, porque o governo só te atrapalha. Mas aí é querer demais. Ela falando só o básico da educação financeira, já é razoável, já é uma coisa que já ajuda as pessoas. Ela tem essa empresa, Me Poupe, que justamente dá consultoria para esse pessoal, e é uma iniciativa boa, como eu disse, acho bacana. E muita gente critica ela porque ela teria muito envolvimento com a esquerda e coisa e tal, e ela já tem foto com o Jorge Soros, ela tirou foto com o Jorge Soros outro dia e coisa e tal. E eu não vejo esse problema nenhum, esse fato, nessa contradição. Aliás, eu já deixei claro isso. Eu acho que não só o Bitcoin, como todas as pautas do libertarianismo, vão ser adotadas pelo mundo sem as pessoas perceberem. Não é que as pessoas... Vocês sabem a minha visão, né? Que o mundo será libertário, viveremos no Ancapistão em algumas décadas, né? Mas isso não vai acontecer por convencimento. As pessoas não vão acreditar de um dia para o outro que, ah, não, realmente o anarcocapitalismo é o melhor, vamos nesse sentido. Não é isso que vai acontecer. Também não vai ser o governo que vai virar e falar, é, realmente, temos que ir para o Ancapistão, vamos para o Ancapistão aqui. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer, como eu já expliquei para vocês, é as pessoas continuando com suas crenças, mas cada vez mais adotando pontos de vista, adotando soluções, adotando comportamentos libertários para resolver os problemas do mundo. Cada vez menos usando o Estado. Até que o Estado, um dia, a pessoa vai olhar para o Estado e vai falar, caramba, não estou usando esse negócio para nada, no final das contas. É isso que vai ser o nosso caminho para o Ancapistão. Cada vez mais, o cara, aquele professor seu da Federal, que é marxista até o talo, que acha que vai acontecer revolução das classes, e não sei o que lá, e o proletariado, e que tem que ter um comando central. Ele vai continuar achando essas besteiras todas, essas baboseiras todas, mas ele vai começar a perceber que, pô, caramba, ter Bitcoin é uma coisa boa. É, realmente, esse negócio de confiar no governo não dá, deixa eu resolver de outra forma minha vida aqui. E cada vez mais as pessoas vão fazendo esse tipo de coisa, né? É melhor eu ter uma e-residência, ou seja, eu ser cidadão de um outro país, ao invés do meu país, que eu tenho vantagem e imposto. Então, no final das contas, é isso. As pessoas não vão mudar a ideologia delas, a forma delas de pensarem. O que vai acontecer é que elas vão adotar o anarcocapitalismo, porque é a melhor saída. É o melhor caminho para uma sociedade com informação descentralizada e distribuída. Então, não me importa se a pessoa gosta do Jorge Soros, gosta do Bill Gates, é pandemínio, não é pandemínio. Tudo isso daí, meu amigo, sempre vai ter gente... É o que eu falo para vocês, extinguir o Estado por consenso social é impossível. Uma grande parte da população ama ser escravo, adora ser escravo do Estado. Pede todo dia para alguém mandá-la fazer alguma coisa. Infelizmente, a verdade é essa. A psique humana tem isso, muita gente gosta de ser mandado. Então, assim, não tem jeito. O Estado sempre vai estar aí, sempre vai existir. A questão é que mesmo essas pessoas que gostam do Estado vão começar a perceber que ele não resolve mais os problemas que precisam ser resolvidos na vida da gente. E aqui tem um exemplo claro. A Natália Arcuri está falando que o Bitcoin é a única saída para a liberdade financeira. Mas essa headline aqui é na Livecoins. Se você for no portal do Bitcoin, que fica no UOL, o Bitcoin é a saída para a liberdade financeira em países africanos. Então, por que ela está falando isso? Porque lá nesse evento ela se encontrou com duas mulheres empreendedoras africanas que justamente ficaram conhecidas justamente por trabalhar na implementação do Bitcoin em seus países. Isso tem realmente... é uma coisa que cresce muito na África. Muita gente usando o Bitcoin lá. Por que tem muito isso na África? Porque eles têm um problema lá, que é um problema nosso aqui da América do Sul também. Está aqui no Brasil também. A nossa moeda é uma bosta. É uma coisa horrível. A gente fica na mão desses ditadores farcescos aqui do Brasil. O Lula, por exemplo, esse cara absurdo, o cara condenado, ladrão, ex-presidiário, dirigindo o país. Como é que pode isso? Como é que alguém confia numa pessoa dessas? Enfim, é o que eu falo. Esse dinheiro estatal, o papelzinho colorido, ele é lastreado em honestidade de político. Por quê? Porque quem define o valor dele é o político que está lá. Olha o Lula querendo que o Banco Central abaixe a taxa de juros na marra. Isso vai significar o quê? Vai significar aumentar a inflação. Vai significar jogar dinheiro fora, jogar o valor dos papelzinhos fora. Ou seja, no final das contas, o único lastro que tem nessa porcaria é o governo. É o governo que tem lá. E com os governos merda que a gente tem aqui, e o pessoal na África também só tem governo merda lá, no final das contas acaba tendo esse tipo de coisa. As pessoas não confiam na moeda. Olha o que está acontecendo lá na Nigéria com o Naira, que está uma confusão danada. O governo cancelou as notas antigas, aí não emitiu as novas, aí o pessoal fazendo fila nos bancos para tentar trocar o dinheiro antigo pelo novo. E tem um limite, tem um prazo. É um absurdo completo. E as pessoas começam, nesses países, com moeda fraca, Brasil, América Latina, África. São os primeiros países em que você começa a ver esse grande movimento de pessoas buscando o Bitcoin. Porque o Bitcoin funciona, o Bitcoin como moeda, não estou dizendo o Bitcoin como investimento. No investimento você investe no que você achar melhor aí, não tem nada a ver com isso. Se vai ganhar dinheiro, se vai perder dinheiro, o problema é seu. O Bitcoin é moeda, ele foi feito para isso. Você pode investir em uma moeda? Pode. Aqui no Brasil o pessoal investe muito em dólar. Você compra dólar, se o dólar subir de valor você ganha o dinheiro. É um investimento em moeda. Mas a questão é, a moeda não é feita para isso, ela não é feita para investir. Bitcoin é moeda, é feito para trocas voluntárias, para ajudar na troca. E aí, o que acontece? Justamente o pessoal, Magati Wadi, Farida Noburema, que são mulheres que têm iniciativas ali em países lá da África, Senegal, Mali, Gabão. Que são todos aqueles países que usam ainda o franco francês. Na verdade, aquela moeda aqui, eu não sei como é o nome dela, mas é CFA Franc, que é o franco da África. Que, por incrível que pareça, consegue manter uma estabilidade melhor do que a média das outras moedas na África. O pessoal que cria sua própria moeda fica pior ainda. Mas o CFA Franc ainda é ruim, porque quem controla isso é a França. Então a França acaba... A França também é um país socialista. Também tem uma pessoa que manda lá os políticos, lá são tão merdas quanto todos os outros. Então, no final das contas, acaba desvalorizando a moeda e tendo problemas também. Então, assim, no final das contas, esse pessoal começa a usar o Bitcoin. Não são os únicos exemplos, tem vários na África. Tem o pessoal de El Salvador. Aliás, El Salvador é outro país que é exatamente esse caso. El Salvador não tem moeda própria já há algum tempo. Usava o dólar, agora o Bitcoin. E olha que coisa, né? O El Salvador recuperou a economia e o FMI diz que os riscos do Bitcoin não se materializaram. Mas ele diz que não se materializaram por enquanto, que ainda é muito arriscado. Ele não vai dar o braço a torcer. Porque no momento que todos os países do mundo adotaram o Bitcoin, o FMI meio que deixa de ter propósito de existência. Então, ele não pode aceitar que países usem o Bitcoin. Vai continuar criticando. Mas disseram que El Salvador estava quebrado. Você viu esse tipo de notícia. Aqui na mídia brasileira, o pessoal falando que não quer o Salvador. Olha que absurdo. O presidente de direita comprou o Bitcoin e agora quebrou o país. Não quebrou nada. Está bem pra caramba. E agora o Bitcoin, se continuar subindo como vem subindo ultimamente, vai se dar muito bem no final das contas. Enfim, não é o único caso. Tem também o caso do Nourou, que é um bitcoiner de 29 anos, que criou o Bitcoin Senegal para a bitcoinização do Senegal. Tem vários outros exemplos aí. Lá na Praia Bitcoin, aquela palestra que eu fui dar durante o carnaval lá em Jericoacoara, tinha também um palestrante, o Gotasso Nkako. Eu confesso que eu não sei falar o nome dele direito, mas ele também tem um projeto desse de bitcoinização lá na África. É muito bacana essa história. E justamente é isso. O Bitcoin começa pelos países que têm a pior moeda, que é a África, a América Latina e coisa e tal. Mas no final das contas, isso aqui vale para todos os países. No final das contas, o que o pessoal vai perceber é que bitcoin é melhor do que qualquer moeda no mundo. Não tem alternativa. Não tem dólar, não tem rublo, não tem yuan. É o que eu falo sempre. A próxima moeda mundial vai ser uma moeda que traga mais liberdade do que a moeda anterior. A moeda atual, o dólar, ela é uma moeda bastante livre. Os Estados Unidos têm um arcabouço contratual de liberdade econômica muito forte. Para alguém superar o dólar, tem que ter mais liberdade ainda. O bitcoin é o caminho. O bitcoin que vem aí depois disso. Então, parabéns a Natália Arcuri por ter percebido que o bitcoin é a única saída para liberdade financeira. Concordo com ela. Eu acho errado dizer que é apenas em países africanos. Na verdade, é em qualquer país. Os países africanos, tal como os sul-americanos, sofrem muito com políticas irresponsáveis. Mas todos os países, no final das contas, são umas porcarias em termos de política monetária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.